Versão Brasileira, DTN Santos As pessoas falam, lá fora Prontos pra conhecer a casa? Ora, 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 ora Se não é o Joe Canhota, ou... Eu tô sentindo um cheiro ruim de ping-pong aqui Pra você é tênis de mesa, o bobalhão Bom, acho que vocês já se conhecem Aí, gente, esse aqui é o Tiller de John Maior jogador de ping-pong do mundo Tênis de mesa Tudo que ele sabe sobre... Bom, tudo, na verdade, ele copiou do papai aqui Cê é louco! Já passei das táticas de principiante, ô bobão Eu sou o novo rei do spin Teu estilo já era, Joe Canhota Teu spin chegou ao fim Vamos lá, vocês vão bem? Aqui os coders programadores Eles são super gênios que constroem os games Os testadores praticamente jogam e comem chocolate o dia todo Legal! Onde é que eu me inscrevo? Aqui fica o estúdio de som Os próprios jogadores e técnicos da Superliga contribuem com a voz pro SL 4000X Ah, que legal, porque os efeitos sonoros do 3000 são meio fracos Fem de jogo, você perdeu Fem de jogo, você perdeu Calma, 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 fica tranquilo A gente tá quase lá Dá pra ser um pouco mais leve, sabe? Uma coisa mais além O quê? Virou comédia agora? Não esquenta Você tá quase lá Tomada 346 Vai Eu desisto E finalmente onde a mágica acontece Superstrikers O estúdio de captura de movimentos é onde capturamos todos os detalhes dos seus movimentos Todos os detalhes, é? Isso! Isso! Genial! Isso tá fantástico! Faz de novo, mas agora no microfone, tá bom? Bem-vindos ao estúdio de captura de movimentos A posição e os movimentos dos sensores nos trajes são gravados por câmeras especiais E os dados são alimentados neste computador É, show! Olha isso! Alex, por favor, não captura meus movimentos agora, tá? Não se preocupe Eu só quero capturar todas as jogadas clássicas do Superstrikers Conta como atras já buys Folgur Não совete Irmão Se inscreve E bis Se inscreve Se inscreve Anto Uou! Vocês são demais! É! Legal! Isso aí, ficou bom! Joe Canhota, é a sua vez. Quantas vezes eu tenho que repetir pra vocês? Eu não sou ligado em videogame. Mas o jogo não vai ser o mesmo sem os quatro pilares do Spin. Ah, não sei não, bicho. Vamos lá. Tá bom, tá bom, eu vou. Ei, o que você acha que tá fazendo? Hoje não é cesta de cosplay? Ou é? Não. Eu, eu me sinto um idiota. Que nada, esse visual tá demais. A fantasia tá show. Obrigado. Olha, por que a gente não troca? Sério? Sério? Tipo, sério, sério? Sério, sério, sério. Tipo... Sério! Se preparem pros quatro pilares do Spin. Pra esquerda. Pra direita. Pra trás. Como é que ele dá esse efeito na bola? É inacreditável. Eu tô doidinho pra ver isso no game. E pra frente. Deixa comigo, deixa comigo. Tá bom, pode ficar com ela. Tchau, canhota. Os seus cruzamentos são incríveis. Obrigado, irmã. E como é que vocês sabem pra onde a bola vai? A prática leva à perfeição. É, mas tipo, prática, mais prática. E mais prática leva à perfeição. O SL 4000X vai ficar demais. Vocês ajudaram muito. Super-Strikas. E aqui estão os quatro pilares de Spin do Joe Canhota. Conhecer, detectar e interceptar. Vai ser sempre um dos quatro. Isso vai deixar os Super-Strikas tontos. Agora que eu acertei a risada... Não! Direto de Nakama contra o Super-Strikas ao vivo do estádio Gashuku! É um clássico com dois times equiparados. E se tem um jogador que pode fazer a diferença é o Joe Canhota. O Rei no cruzamento. Olha o cruzamento! Os Shakes e o Matador estão na grande área. Será que um deles chega na bola? Intervenção cirúrgica do Mikotin. Parece que é melhor o Joe Canhota passar pra mim na próxima. Não é? O Nakama é extremamente perigoso no contra-ataque. O Strikas tenta se reorganizar. Mas não adianta nada. Gol! E o Nakama ganhou o primeiro jogo. Parece que o Rei do Cruzamento foi destronado. Vocês perderam, Super-Strikas. Vem de jogo. Você perdeu. Ei, Joe Canhota. O quê? Acho que sei como é que o Nakama consegue perceber os quatro spins. Ah, é mesmo? E como? O Uragiri estava no estúdio de captura de movimento ontem. Volta um pouco a fita. O Uragiri estava lá? Desculpa. Eu acho que ele viu as suas jogadas. O que foi que eu te falei? Essa baboseira digital capturar sei lá o que, wireless... Isso não presta, bicho! Ô, Joe Canhota! Você tem que pensar em como é que fica o meu ego quando eu não faço gol. Não seja egoísta, tá? Obrigado por ter vindo. Olha, a gente vai pra revanche na próxima partida, hein? Como, Shakes? O Uragiri viu todos os efeitos. Os quatro pilares do Spin não são mais segredo. Veja pelo lado bom, Joe. Não dá pra ficar pior. Não esquenta. Já assinei esse aí pra você, tá? Pedal Power? Eu vi um na cama detonar vocês, Joe Canhota. Não falei que eu sou o novo rei do Spin? Mas não se preocupe. Quem sabe você consegue aprender alguma coisa com o meu jogo. Tem uns spins que você nem imagina. Ha! Já que gosta de game shakes, vai jogando ping-pong até sair o jogo novo da Superliga. É, tênis de mesa, seu burro! Spins que a gente nem imagina, né? Nível 1. Esse Spin tá fraco. Nível 10, popão. Nada mal. Ah! Nível 24. Será que você é o próximo mestre do Spin? Nível 36. Tá com boas jogadas, cara. Nível 50. É isso aí. Liberado o novo Spin. O Saga Rolha! Uhul! Aê! Sabia que eu ia conseguir. Tenho que achar o Chile de John. Ah, o que é isso, Shakes? Pelo menos lava as mãos. Obrigado pela ajuda, Alex. É o mínimo, depois do meu erro de novata na captura de movimento. Bom, é aqui. Não sei como a gente vai entrar ainda, mas você sendo amigo do Joe, canhota. Disfarçados, é claro. Não vamos entregar o jogo, né? Mas a gente já não entregou? Boa jogada! Boa jogada! Ele jogou muito bem! Isso aí! Ele é do porão! Boa jogada! Vai, vai, vai! Esquerda, direita! Vai, separa! Demais que jogar! É isso aí! É isso aí! É isso aí! É isso aí! O quinto Spin! Com ele, o Joe canhota pode derrotar o Nakama. Então, quem que vai ser o próximo? Quem quer jogar com o rei do Spin? Olha quem é! Shakes? O que você está fazendo aqui? Estou aqui por causa do saca-rolha. É sério, Joe canhota. Tem um quinto Spin. E eu sei como você pode aprender. Aí, não força a barra, Shakes. Eu já aprendi a minha lição. Por que eu vou escutar o seu conselho outra vez? Escuta ele, Joe canhota. É, cara. A gente precisa de você em campo. Ou eu posso não marcar gols. Tanto faz. A única coisa que o Shakes fez nos últimos dias foi jogar Pedal Power. Mas foi tipo assim que eu descobri o quinto Spin. Videogames? Tênis de mesa? Tila de Joe? Está aí três coisas das quais eu não gosto nem um pouco. O quinto Spin existe. Fui eu que criei. Eu só acredito nisso vendo. Caramba, que demais. Para você aprender o saca-rolha super rápido, vamos fazer a captura de movimento e analisar. Como o Uragiri fez com as suas jogadas. Eu acho que se um videogame causou essa confusão, outro videogame pode ajudar a resolver. Ah, só tem um detalhe. Assim como no Pedal Power, o saca-rolha precisa ser destravado. Está falando sério? Eu quero provar de uma vez por todas quem é o melhor no Spin. Como eu já disse, eu não jogo ping-pong. É tênis de mesa! Preciso dos gols, Joe. Faz isso por mim e também pelo time. Você só precisa de um ponto a mais do que ele. Dia de jogo em Strikalem! Na semana passada, vimos que os dois times não estão equiparados como antes, Brenda. E o professor fez uma grande mudança. O Klaus está na ponta esquerda e o Joe Canhota não está em campo. O Klaus é um grito. grande jogador! Mas substituir o melhor ponto esquerda do mundo? Não vai dar certo. Nenhum de quatro. Mais uma boa risada. Ai, cara. Com os cruzamentos do Joe Canhota, fica mais fácil fazer gol. Não, não fica. Tá bom, tem razão, fica um pouco. Relaxa, rapaziada. A essa altura o Joe Canhota já marcou o ponto. Agora você se lascou. Ai, manezinho. Deixa ele ganhar um pouco. É só um ponto. Não, senhor, El Matador. Eu quero ganhar num jogo limpo. Ah, isso não é hora pra ter honra, Joe. Esquece o orgulho. Deixa pra lá os princípios, cara. Nada disso. Eu tenho que assumir os meus princípios. Eu não sou um gamer feito shakes. Não jogo tênis de mesa com mochila de John. Eu sou jogador de futebol. Não jogo tênis de mesa com mochila de John. Os fatos não mentem, Jill and John. O melhor do spin... É quem ganha no fim. Nossa, seria incrível. Ei, que disputa. Fute tênis de mesa? Ah, qual é? Trato. Falou, bicho? Já estamos no segundo tempo. E uma boa notícia para o Super Strikers. Parece que o Joe Canhota tá em campo e entrou imediatamente em ação. Uhul! Vai, Joe Canhota! Mesmo que o Joe consiga fazer o saca-rolha, como é que a gente vai saber pra onde a bola vai? A gente não treinou, treinou e treinou, não é? É, e pelo que eu vi, o saca-rolha tem vontade própria. Não adianta, Joe Canhota. Conhecemos todos os seus spins. Muito bem. Chegou a hora. Vai sair o quinto spin. Eu espero. Um dos quatro. E a bola vai pra pequena área. Mas passou por todo o mundo. Gol! Ia, 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 ia! Não, o que foi isso? É isso aí! O número um do spin é sempre quem ganha no fim. Oh, eu perdi. Legal. Tá ótimo. Essa a gente vai usar. Não. Cara, o SL 4000X ficou pra lá de legal. Te pegamos de novo, Uragiri. Eu perdi. E aí, gente? Yo, 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 yo. Ah, Shakes, ainda tá jogando o SL 4000X, aquele game ultrapassado? Tamo jogando o novo game híbrido, Pedal Power contra a Super Liga. O melhor leva tudo. Acabei de receber da Alex. Uh, 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 que legal. Eu posso jogar? Nem pensar. Só cheguei ao nível 41. Quem sabe um dia, bicho? Quem sabe um dia? Super Strikers! Super Strikers! Um... Um... Uh...